Olá, investidores, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento de Mercado, hoje quarta-feira, dia 13 de junho de 2018. Bom, as preocupações em relação ao ritmo do aperto monetário nos Estados Unidos acabaram penalizando os principais mercados acionários na sessão de hoje, incluindo a Bolsa Brasileira. Vamos dar uma olhadinha no quadro para ver como fecharam os números? Então, como vocês podem acompanhar aí, o Ibovespa chegou a cair acima dos 2% ao longo da sessão de hoje, com os investidores avaliando a decisão do FONC. E conforme era amplamente esperado, o FED elevou em 0,25 pontos percentuais os FED Funds norte-americanos agora para uma faixa entre 1,75% e 2%. Essa decisão, no entanto, foi acompanhada de uma sinalização de que há espaço ainda para duas altas de juros este ano, o que acabou impactando o desempenho dos ativos de risco. Então, no fim, o Ibovespa, como vocês podem perceber aí, ele até teve alguma melhora, mas encerrou aos 72.122 pontos com uma queda de 0,87%. Lembrando que hoje o giro financeiro foi bastante alto, foi de R$ 23,1 bilhões por conta do vencimento de opções sobre Ibovespa. Agora vamos falar um pouquinho sobre as maiores altas e baixas de hoje. Então, como vocês podem acompanhar aqui no quadro, entre as maiores altas do dia aparecem as ações da Eletrobras. Tanto a Elete 6 quanto a Elete 3 tiveram altas bastante significativas, né, no contraponto aí da queda do Ibovespa. A Elete 6 subiu 5,1% e a Elete 3 subiu 3,3% em meio a notícias sobre a privatização das distribuidoras controladas pela estatal. Também Copel 6 com uma alta de 3,7%, B2W com uma alta de 3% e a CCR também com uma alta de 3%. Lembrando que a CCR aí, ela vem de quedas, teve quedas recentes e hoje o papel apresentou uma recuperação. Já do lado negativo, aparecem as ações da Cielo, Cielo 3 com uma queda de 5,4%. As atuações do Banco Central no mercado de cartões, eles tendem a acirrar a concorrência e assim os investidores ficam mais cautelosos em relação aos futuros resultados da companhia. Então, por isso a Cielo apresentou essa queda forte hoje. Também o GPA 3 com uma queda de 4,2%. A BRF com uma queda de 3,3%. Hoje a empresa anunciou que vai encerrar as operações, encerrar a produção de perus em Mineiros, na sua fábrica no estado de Goiás. Então, em meio a essa notícia, a BRF caiu 3,3%. Também via varejo com uma queda de 3,2% e Sabesp com uma queda de 2,9%. Agora, falando um pouquinho sobre a agenda econômica, hoje foram divulgados os dados das vendas no varejo. Foram dados que vieram acima da expectativa, como vocês podem acompanhar aqui no gráfico. Em abril, as vendas no varejo registraram um avanço de 1% e ficaram acima da projeção do consenso de mercado e também da nossa estimativa, que era de avanço de 0,6%. E o dado de março, ele foi revisado para 1,1% antes de 0,3% anteriormente. Então, as vendas no varejo em abril foram consideravelmente melhores do que esperado, mesmo com os números de março revisados para cima. Além disso, é importante notar que todos os setores ganharam força em abril e, embora possa ter sido visto como um bom sinal, nós ainda estamos cautelosos em relação à recuperação econômica devido a um fraco desempenho no primeiro trimestre de 2018, também a lenta melhora no mercado de trabalho e também a greve dos caminhoneiros no final de maio. Então, em suma, nós não esperamos que em maio, em junho, lembrando que esse dado aqui das vendas do varejo se refere ao mês de abril, então a gente não espera que nem em maio nem em junho esse dado traga números fortes, principalmente devido aos efeitos da greve dos caminhoneiros. Então, ainda assim, a recuperação ainda está em andamento, mesmo que de forma lenta. Agora, falando um pouquinho da agenda de amanhã, quinta-feira, aqui no Brasil vão ser divulgados os dados do IGP-10, referente ao mês de junho, nos Estados Unidos as vendas no varejo, referente ao mês de maio, e eu acho que o dado mais importante da sessão de amanhã vai ser a decisão de política monetária da zona do euro. Bom, esses foram os principais destaques da sessão dessa quarta-feira, tenham todos uma ótima noite e até o próximo programa. Música 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 E aí